Fala pessoal, tudo bem? Você que tem dificuldade de acompanhar as músicas da batida de samba e pagode, eu criei uma situação, né? Muito legal pra você poder acompanhar as suas músicas, beleza? Que se chama o quê? Palheta pra baixo e pra cima só, tá? Pra baixo e pra cima, é só isso. Isso se chama samba tradicional, que pode ser tocado assim, não precisa ser a batida de samba e pagode, não, que é a batida de tamborim. Você pode tocar em cima do pandeiro, eu vou mostrar como é que faz aqui. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? O ritmo é esse aqui, ó, pra baixo e pra cima, ó. Um, dois, três, quatro. Toda vez que eu desço e subo, eu ponto um, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É só isso aqui, ó. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não tem mais nada do que isso. Daqui ajuda demais você a desenvolver e tocar as músicas. O que você precisa fazer primeiramente? Você precisa conhecer a música, saber os acordes da música, é claro, e saber o tempo que determina cada acorde da música, tá? Pra você saber se é, por exemplo, você vai tocar um, dois, três, quatro. E tem outro acorde que é um, dois. Então, você precisa, antes de cantar, né? Precisa treinar e saber o tempo da troca de acordes também, que é muito importante, beleza? Eu vou fazer aqui uma sequência de sol maior, uma sequência muito usada, e depois eu vou mostrar uma música em cima disso, tá joia? Então, vai ficar assim, ó. Essa é a sequência. Só pra baixo e pra cima. Repararam? Que essa batida, ela tá em cima do pandeiro, que é a mesma coisa que você fazia. Aí o cavaquinho fica... Tem muito profissional da música que usa essa batida aí, beleza? É só você prestar atenção nos caras mais antigos, que você vai ver que existe um lance que é pra baixo e pra cima somente. Só esse movimento aqui. Isso vai te ajudar demais. Então, vamos fazer uma música aqui, um trechinho de uma música, que é conselho, que todo mundo conhece, tá? Em sol maior. Eu vou fazer pra baixo e pra cima. Então, vamos lá. Deixa de lado, deixa de lado esse baixo astral Rega a cabeça em frente ao mal Que agindo assim será vital para o teu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar Se em sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e a dor Assim sucumbirá Tu tem que lutar, tem que lutar E por aí vai, tá, pessoal? Então é só você treinar essa batida Claro, se você tem dificuldade na batida de samba pagode Pra acompanhar alguma música Você pode fazer essa batida Que nós chamamos de samba tradicional, tá ok? Se você quiser aumentar o seu repertório E ter conhecimentos igual esse, tá? Conheça o nosso curso Cavaquinho 2.0, tá? Você pode acessar o curso Cavaquinho 2.0 Que tá no link desse vídeo aqui, tá? Ou você pode acessar também Vem aprendatocarcavaquinho.com.br E vem fazer parte da nossa família E eu vou te dar todo o suporte que você precisa Pra você poder tá tocando Forte abraço, até mais!